com o meio ambiente, o que elas podem agregar de valor pra gente? Como eu disse, eu mostrei lá os números dos dados em dinheiro, do que elas contribuem. E por que que a gente, às vezes, só fica falando, falando, mas se a gente procurar pra ver, todo dia tem notícia de abelha morrendo, que tal cultivo tá sendo prejudicado, não sei quantos milhões tá sendo gasto pra colocar a caixa de abelha, ah, no maracujá as mamangavas tão sumindo tudo, tá tendo que pagar a pessoa pra fazer o trabalho das mamangavas e não tá servindo, enfim. Eu não quero chegar nessa situação. Eu tento, procuro fazer a diferença e espero que, de alguma forma, vocês, como futuros biólogos ou demais profissões, que eu não sei quem tá todo o público aqui, mas que vocês sejam bons educadores e que vocês consigam compreender a importância de todo ser vivo, independente da área que vocês forem seguir. E as abelhas estão de olho, né, gente? Elas estão esperando a gente tomar uma atitude. Não adianta a gente ficar só falando. A gente precisa começar a estudar, compreender melhor. E aqui tá meu e-mail, né, caso alguém quiser entrar em contato, quiser o relatório, a dissertação, enfim. Tô à disposição, né? Mais uma vez eu agradeço a todos e, né, caso agora tenha alguma dúvida. Então, aberto.